salve salve aí galera ligado no canal prazer Lucas na área e hoje galera eu vou falar aqui sobre a plataforma do iFood entregador ok sobre como aprovar a conta aí entrando numa OL e depois solicitando alteração para nuvem beleza tô com essa dúvida aqui do slow z1n beleza mas antes de começar esse vídeo aqui eu vou pedir para você que não é inscrito no canal já se inscreva embaixo no canal ativa o sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora beleza eu vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantida não perde tempo corre lá se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda beleza galera é o seguinte eu tô aqui com a dúvida do slow né slow w z ele perguntou aqui sobre a plataforma do iFood entregador sobre aquela parte que eu falo né pessoal como aprovar sua conta aí mais rapidamente entrando para uma OL e depois você solicitando alteração para nuvem existe essa possibilidade existe tá porém existe um problema aí ok você pode ser aprovado dessa forma porém na sua região pode não ter demanda de entregador tá então o que acontece você vai lá entra para OL solicita alteração para nuvem eles alteram para nuvem só que lá em cima sua conta fica restrita e aí é restrição de região restrição de região galera é porque tem muito entregador na sua região então aí você vai ter que aguardar de qualquer forma então você corre um sério risco de passar por isso beleza alguns casos você consegue aprovação e já consegue pegar rotas aí pegar entregas tranquilo em outros casos se tiver muito entregador na região você pode ficar com essa restrição até liberar novas vagas beleza então aqui tem a dúvida aqui do slow ele perguntou aqui o seguinte ó quando eu for aprovado eu posso mudar mesmo no mesmo dia ou é melhor eu esperar pelo menos dois dias para ir para nuvem cara você pode solicitar no mesmo dia tá você pode solicitar no mesmo dia porque ele vai demorar aí uns sete dias o pessoal vai demorar uns sete dias para te dar um retorno tá o pessoal do ifood tá e aí eles demoram sete quatorze dias para mudar a sua conta aí para nuvem mudou a sua conta para nuvem já era beleza é só você ficar disponível hora que você quiser mas você pode solicitar no mesmo dia caso você tem algum receio espere aí dois três dias beleza aí você solicita lá para fazer as coisas com mais calma tá bom então fica a dica aí para o nosso grande querido amigo slow beleza pessoal que tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui